Eu não vejo com uma altitude aqui, interferindo tanto, que a bola, ela toma uma velocidade e a velocidade continua igual. Normalmente ela cai, ela perde peso, né, porque um pouquinho de profissão de educação física sabe que a pressão do ar, ela diminui, se não tem a pressão do ar, ela vai continuar com velocidade. O importante da equipe que nós passamos para os atletas, ela toma uma velocidade e continua. Então, toda a atenção a finalizações de média distância, a bolas paradas também. Essas adaptações à altitude e ao clima, que ele é um pouco mais seco, mas elas são adaptações. A qualidade maior do adversário, a grandeza da competição, ela está em primeiro lugar.